Por causa do isolamento social, as famílias têm aí retomado antigos hábitos, né, dentro de casa mesmo, como fazer as refeições na mesa, todo mundo juntinho ali, assistir filmes, né. É uma beleza, né. E a quarentena também está sendo uma oportunidade aos pais de relembrar brincadeiras e jogos na presença dos filhos. A pequena Valentina tem passado boa parte do tempo assim, brincando dentro de casa. E aqui não tem nada de celular, tablet ou computador. A gente brinca de peteca, a gente brinca de telefone sem fio, a gente brinca de corda. A ideia de resgatar antigas brincadeiras é da Carol. Ela tem uma empresa de recriação e aproveitou a quarentena para criar um canal na internet. Os vídeos incentivam os pais a interagir com os filhos de um jeito que eles conhecem bem. A proposta maior é de impactar a vida dessas crianças através desses kits, porque os pais, eles estarão brincando de brincadeiras que eram da época deles. Então eles vão parar ali, eles vão falar assim, nossa filho, sabe quando eu descia o morro com esse carrinho de rolimã? Eu descia, eu arrancava o tampão no meu dedo. E às vezes as crianças não sabem nem o que é o tampão do dedo, né. Explicar. Então são histórias que conectam os pais com as crianças. Esse cantinho aqui tem diversos brinquedos que fazem a maioria dos pais voltar no tempo. Quem não se lembra, por exemplo, do tradicional carrinho de rolimã? As bolinhas de gude, o ioiô e as varetas também faziam muito sucesso. A mãe da Valentina gostou da ideia e também tem se divertido bastante. Eu lembro de pular corda, eu ensinei ela a pular corda esses dias. De peteca, de carrinho de rolimã, brinquei muito de carrinho de rolimã. De ioiô também, bolinha de gude. Para os especialistas em educação infantil, as brincadeiras entre pais e filhos têm uma grande importância no processo de desenvolvimento das crianças, principalmente em tempos de quarentena. E hoje o que elas precisam é isso. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado e pertencente. E as crianças principalmente. Então vamos conectar com elas através das brincadeiras.